Agora a parte que a galera mais gosta, que a gente sempre deixa pro final, queria que você contasse aquela resenha de vestiário, uma mais brava aí que deve ter várias né, mas é que você sempre conta, que dá pra contar dentro das câmeras né. Cara, aí tem várias, tem coisa que tu pode contar, tem coisa que tu não pode, foda, não, vou contar uma do Vanderlei, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, tava 1x0 com a gente, final da Copa do Brasil, Flamengo empata acho que 47 minutos, e o Vanderlei ficou puto e tal, invade o campo, e aí o meu empresário chega e fala assim, o Vanderlei tá puto com o tipo, mas por que? Falei, ah não sei, tá puto contigo, eu falei, beleza, aí eu cheguei na Toca da Boja, aí ele deu folga né, na quinta-feira, na sexta-feira eu cheguei na Toca e tal, aí ele tava lá, a primeira pessoa que eu encontro era ele, eu falei assim, não, o Jorge falou que tá puto comigo, não, Jorge, caralho, vou mandar você pra puto aqui o pariu, é o atratou com a fusquinha, meu garoto, eu vou te fuder, eu falei assim, caralho, esse cara é maluco, o que que eu fiz? Você começa a pensar, né, o que que você fez, né, o que que eu fiz, cara? Aí ele falou, não, vou falar na frente do grupo, eu falei, não, tá bom Enfim, nunca me fez porra nenhuma Aí chegou dentro do vestiário Aí ele falando com o grupo No jogo e tal, não sei o que lá Aí de repente, você aí, meu garoto O dia que tu achar que tu joga mais do que tu joga, tu vai pra cá, vai que o caralho, não vai nem pra seleção E vai nem pra Europa Ele errou uma, mas a outra ele se acertou E aí ele falou isso pra mim e tal Aí ele ficou de sexta até quarta-feira, que era o jogo da final, sem falar comigo E eu sem falar com ele E aí ele dava o colete do time, né, titular E o meu jogava no chão Aí eu pegava o meu e tal E aí na... Aí deu a escalação do time e tal E aí no jogo, né, da final Ganhamos de 1 a 0 Ganhamos de 3 a 1 Aí eu fiz o primeiro gol E aí nós fomos comemorar o título Né, no restaurante lá em BH e tal Ele tava aí, a mulher dele Ele chamou ela de Preta, né Aí ele falou Pô, Preta aí Mexi com ele Ele mexeu comigo, tô puto contigo Mexeu comigo Então ele... Ele fazia isso Aí depois eu fui perguntar, né E ele falou O único jogador que eu sabia que poderia mudar o jogo era você Que aguentava essa pressão Pô, que fera Que maluquice, cara Ficou sem falar pra despertar o pior que tinha no David O malvadão, né, pai Pra brocar O malvadão acabou com ele Aquele negócio, a gente tem um brilho, né Tem aquela de você mostrar que você pode, né Que ele tá errado, essas coisas Então... Pô, vou acabar com a vida desse cara agora O jogo é mais o gay Pô, que massa Doideira, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí